Nós encontramos um bug secreto no Brookhaven, é isso mesmo galera, então assiste esse vídeo até o final pra você ficar por dentro de tudo que vai acontecer nele, beleza? Bom, sem muita enrolação galera, já chega aí esmagando o botão desse like pra dar aquela fortalecida e se você não for inscrito aí no canal, já se inscreve também, beleza? Bom galera, aqui no Brookhaven vocês sabem que tem vários segredos e a gente já tá alguns dias aqui tentando desvendar todos os mistérios de Brookhaven. Só que como vocês sabem, toda vez que a gente encontra um segredo novo, parece que o mistério de Brookhaven aumenta cada vez mais. Bom, a gente tá fazendo live todos os dias tentando descobrir os segredos do Brookhaven e ontem a gente descobriu um bug secreto. E eu resolvi trazer esse vídeo aqui pra vocês, pra mostrar pra vocês aonde que fica esse lugar, beleza? Bom, então já vou começar aqui, deixa eu pegar aqui só um carrinho pra gente poder ir pra lá. Deixa eu pegar aqui, eu vou pegar a cadeira de rodas, deixa eu aumentar a velocidade dela aqui pra gente ir bem rapidinho. Bom, como vocês sabem galera, a gente tá tentando decifrar vários mistérios aqui dentro do Brookhaven, né? Vocês sabem que tem vários mistérios, a gente já viu a casa, a sala secreta aqui dentro do hospital, né? Você entra lá no hospital, lá no Raio X lá, tem uma sala secreta, a gente tá tentando desvendar as mensagens que aparecem lá. E ontem na live, falaram de um lugar secreto que tem aqui dentro do Brookhaven e eu quero mostrar pra vocês, mano. É muito estranho porque a gente consegue cair pra debaixo do mapa, mano. Sabe debaixo do mapa, todo mundo fala, ah, eu não consigo ir debaixo do mapa porque eu não tenho VIP, eu não consigo pegar o helicóptero. Agora você vai conseguir com esse bug que eu vou te ensinar nesse vídeo aqui, beleza? Bom, vamos lá. Primeiro a gente precisa achar o lote da casa número 13, mano. Se eu não me engano é aqui em cima, deixa eu ver. Não, eu acho que é lá do outro... Será que é lá do outro lado a casa número 13? Cadê a casa número 13? Ué, sumiu a casa número 13? Aonde que fica a casa número 13 mesmo? Eu acho que ela... Ah, ela fica ali, ó. Olha, 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 já vi, já vi, já vi. É só ir por aqui e a gente vai conseguir encontrar a casa número 13 aqui desse lado, ó. Bom, galera, o que acontece? Do lado da casa número 13 tem uma placa, beleza? A gente vai ter que encontrar essa placa. Se eu não me engano, ela tá escrito Black On, alguma coisa assim. Vamos tentar encontrar pra eu poder mostrar pra vocês, ó. É bem aqui, ó, bem nessa curvinha aqui, ó. Tá vendo essa curvinha? Vocês podem seguir aqui, ó, segue pro aeroporto. O aeroporto tá aqui embaixo, ó. Esse daqui é o aeroporto, beleza? Vocês podem seguir por aqui, ó, subir por aqui e vir por aqui, ok? Ou subir por essa outra rua aqui e vir por aqui também, tá? Então vocês têm que vir aqui pra essa ponte pra vocês encontrarem esse bug, tá? Chegando aqui, galera, vocês vêm aqui na casa número 13, tá vendo? A casa número 13. Beleza. Ou vocês também podem teleportar, né? Eu esqueci que também tem como você teleportar. É só você clicar aqui, vir até a casa número 13 e clicar aqui e vocês já vão cair na frente da casa número 13 aqui, ó. Certinho, beleza? Bom, quando vocês chegarem aqui, galera, é importante que vocês estejam, é, diminuído, tá? Então vocês vão clicar aqui no avatar de vocês. Vocês vão colocar pra vocês ficarem pequenos. Vocês têm que ficar bem pequenininhos, o mínimo possível, bem pequenininho mesmo, tá? Eu vou deixar no 0.5 aqui, ó. Esse aqui, ó, é o 0.5 pra vocês poderem entrar nesse buraco que eu vou mostrar pra vocês, tá? Se vocês entrarem nesse buraco, vocês vão conseguir ir pra debaixo do mapa do Brookhaven e ver várias coisas aí, vários easter eggs legais, beleza? Bom, então agora que eu já fiz isso, só fechar aqui. E agora eu preciso sair desse meu, da minha cadeira de rodas aqui, tá? Porque a gente vai precisar andar. Tá vendo aqui, ó? Não era Black On, era Black Hawk. Tá vendo, ó, nessa placa aqui, vocês têm que encontrar essa placa pra poder funcionar o bug aí, pra vocês poderem ir pra debaixo do mapa, tá? Então, qual que é o esquema aqui, galera? Primeiro, vocês estão vendo esse buraco aqui, ó? É nesse buraco que o bug acontece, tá? Então, antes de eu mostrar pra vocês, só vou dar um aviso aqui. Se vocês forem comprar Robux ou Premium, não esquece de utilizar o meu código de apoiador iBugol, beleza? Assim vocês vão estar me ajudando aqui o canal, ok? Bom, feito isso, galera. Vamos lá, então. O buraco é esse daqui e a gente precisa entrar nele bem aqui, ó, pelo cantinho, ó, 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 ó. Só que aqui você tem que tomar cuidado, porque o que acontece? Se você ficar tentando cair aqui, ó, você vai ter que ir pra um lado, pro outro, até você cair nesse buraco aqui, ó. Às vezes, você vai cair direto pra fora do mapa, ó. Cair de fora e morrer. O que vocês precisam fazer é ir bem devagarzinho pra vocês não caírem fora do mapa, tá? Pra vocês conseguirem ver as coisas que tem ali debaixo do mapa. Então, a gente vai pegar aqui. Vamos voltar lá pra casa número 13 de novo, ó. Voltei pra lá. Beleza? E o que vocês precisam fazer, não esquece, tá, galera? Muita gente falou pra mim ontem na live que não tava conseguindo cair nesse buraco. É porque você tem que diminuir aqui, ó, no avatar size, tá? Você tem que deixar o mínimo possível aqui, ó, smaller. Vai apertando esse menos aqui até ficar 0.5 aqui pra você poder conseguir cair aí pro andar de baixo aqui do mapa, tá? O que você vai fazer agora pra você não cair direto, tá? Vou ensinar vocês pra vocês não caírem direto do mapa e vocês conseguirem ver as coisas interessantes que tem aqui debaixo, ó. Então, vocês vão cair aqui, ó, e vocês vão andar em cima dessa parte marrom aqui, ó. Vai andando em cima da parte marrom, ó, até vocês descerem, ó. Vai andando devagarzinho, ele vai jogando sempre pra frente. Vai andando devagarzinho pra um lado e pro outro. Aí, ó, ó, quase, 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 quase a gente conseguiu. Vamos mais uma vez aqui pra casa número 13. Pera aí que a gente vai conseguir. Eu vou mostrar pra vocês que tem como fazer isso, ó. Vamos lá mais uma vez, casa número... Opa, eu fui pra casa número 11, pera aí, deixei pra casa número 13, isso daqui. Vamos lá mais uma vez. Vamos cair. A gente precisa cair bem certinho ali, ó, na parte marrom e verde aqui, ó. Ó, vai devagarzinho que vocês vão conseguir, galera. Ó, ó, consegui. Tá vendo? Aqui, ó, eu tô em cima dessa parte número verde. Dessa parte número verde não, dessa parte cor verde aqui, ó. Olha aqui, ó, consigo andar pros lados aqui, ó. E consigo ver toda a parte de baixo do mapa aqui, ó. Olha só que interessante. Tô bem na pontinha aqui pra mostrar pra vocês que dá pra fazer. E aqui, ó, vocês podem dar o zoom e ir olhando pros lados pra vocês verem as coisas que tem aqui de baixo, ó. A gente viu aquela sala ali, ó. Tá vendo aquela sala ali, ó? Tem uma sala aqui muito estranha. E a gente foi até lá de helicóptero e a gente descobriu que aquilo ali é a parte de baixo do cinema, tá? Essa aqui é a parte de baixo do cinema. Quando você entra no cinema, você é teleportado aqui pra dentro. A gente descobriu isso daqui, aqui, olhando, vindo de helicóptero e tudo mais. A gente descobriu até mais coisas. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando mais mistérios de Brookhaven, deixa aí nos comentários, beleza? Pra eu saber que vocês querem que eu grave mais vídeos mostrando os mistérios aqui, porque eu sei que vocês estão gostando bastante, ok? Bom, tem mais coisa pra lá, ó. Tem um monte de casa ali, ó. Tem uns negócios ali, umas portas meio estranhas aqui, ó. Tá vendo? Umas portas meio estranhas que a gente ainda precisa descobrir. E, inclusive, a gente vai fazer isso em live, tá? Então, se você não estiver inscrito aí no canal, já se inscreve aí, beleza? E ativa as notificações pra você poder participar aqui das lives e descobrir as coisas junto com a gente. Então, tem um monte de coisa aqui, ó. Tem um monte de sala que a gente ainda precisa descobrir o que que é, tá? A gente descobriu umas escadas aqui meio misteriosas. A gente tá tentando entender o que que é essas coisas, beleza? Mas isso aqui é um novo lugar secreto. O ruim daqui, galera, ó. Se você cair aqui, você não vai conseguir voltar depois, tá? Se você tentar voltar aqui, ó, você não consegue voltar mais lá pra cima. E pra você sair daqui, é só se matando mesmo, tá? Então, você vai ter que vir aqui e pular pra fora do mapa e acabar se matando aí pra você poder voltar lá pro começo do mapa, tá? Não tem como voltar. Ó, inclusive tem essa sala aqui, ó. Que é uma sala azul que todo mundo falou que era o avião. É a sala do avião. A gente ainda não descobriu se é a sala... Mas muita gente confirmou que era a sala do avião. Então, provavelmente, seja a sala do avião mesmo, tá? Então, a gente tá tentando descobrir aí todos os segredos do Brookhaven. E tá sendo muito divertido ver as lives da gente fazendo várias teorias. Inclusive, se você tiver alguma teoria, deixa aí nos comentários, tá? Porque no próximo vídeo, eu vou gravar lendo as teorias de vocês. Já tem um monte que eu já anotei aqui e eu quero saber as teorias de vocês. Então, deixa aí nos comentários, porque esse vídeo vai ser bem legal, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se assistiu esse vídeo até aqui, já deixou seu like. Aqui lá tá aparecendo mais dois vídeos de Roblox. Vai lá e assiste que eles são bem legais, beleza, galera? É isso, muito obrigado, um beijo e tchau. Falou!